Isto é um bocado difícil. Atomstack A5 Pro+. Conseguem perceber o que é? Deixem-me ver se consigo pôr isto aqui sem danificar o meu ecrã. Vamos ver se aguenta. Isto aqui é uma gravadora a laser, penso que é assim, ou uma CNC, uma máquina de corte a laser. O modelo é a Atomstack A5 Pro+. E mais do que fazer aqui uma espécie de review, eu quero vos falar o que é isto, para que é que serve, como é que foi a minha experiência, que sou um completo leigo neste tipo de equipamentos, nunca tinha tido sequer contacto com nenhum equipamento deste género. Será que é fácil? Será que é difícil? A Atomstack A5 Pro+, este modelo foi-me enviado por uma loja relativamente recente, uma loja especializada neste tipo de equipamentos, chama-se Laser Comb. Como sempre na descrição, vocês vão ter o link onde podem adquirir este equipamento. E apesar de a loja me ter enviado esta máquina, como sempre, isto vai ser uma review isenta, eu não tenho qualquer tipo de obrigação de falar bem ou mal. Ainda por cima, como eu disse, eu sou um completo leigo, não percebo nada disto de impressões 3D, corte laser, não percebo nada, nunca tinha utilizado este tipo de equipamento. Portanto, a minha experiência vai ser a experiência de alguém que percebe muito pouco daquilo que está a falar. E o que é que eu senti? Em primeiro lugar, vamos falar aqui na montagem da máquina em si. Esse processo foi super fácil. Aqui o manual que vinha com a máquina está muito bem explicado, apesar de não ter a língua portuguesa. Aliado a isso, ela vem com os saquinhos separados para parafusos, etc., que vão ser utilizados consoante o passo que está identificado aqui no manual. Portanto, nós temos um saquinho para o passo 1, um saquinho para o passo 2, e assim vocês não se vão enganar nos parafusos, facilmente vão perceber o que é que vai para onde. Traz também todas as ferramentas necessárias para a sua montagem. Nesse aspecto, achei que, apesar de ter cometido ali alguns erros e ter, por exemplo, colocado os pés ao contrário, mas facilmente corrigi. Apesar de tudo, é um processo muito fácil. E não compliquem, isto aqui é muito básico. Tenho aqui 4 lados aqui da estrutura, toda ela em metal. E depois aqui o módulo onde fica o laser. Basicamente é isto, não há nada de muito complicado aqui no processo de montagem da máquina em si. Depois, o que é que isto faz? Depois, o que é que esta máquina faz? Esta máquina é uma máquina de corte a laser, mas ela pode cortar ou pode gravar. E pode fazer isto em vários tipos de materiais. Eles até incluem aqui algumas amostras. Temos aqui umas placas de madeira, que acho que é MDF, acho que é assim que se chama. Temos também aqui umas placas de acrílico, que já vêm incluídas. Inclusive aqui umas placas que dá para fazer tipo uns portas-chaves. Que vêm incluídas, são umas amostras que espelham o tipo de material que esta máquina é capaz de cortar. Outra coisa que vem incluída é uma base metálica em alumínio ou aço galvanizado. Não sei muito bem qual é o material. Esta base é onde vocês vão colocar em cima o material que querem cortar. E este laser não é capaz de cortar este material. Isto aqui é uma forma de segurança para prevenir que vocês, quando estão a fazer algum tipo de corte, o laser não passe para a superfície onde está aqui o material assente. Apesar disso, espero que vocês consigam ver, o laser é tão forte e eu não o utilizei na potência máxima, que foi capaz de fazer gravações aqui no metal, mas apesar de tudo, não é capaz de o cortar. Nesta altura já temos a máquina montada, já sabemos qual é o material que ela é capaz de cortar. Temos as nossas amostras para começar aqui a brincar. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é nós ligarmos aqui a impressora ou a gravadora ao nosso computador. Este processo é relativamente fácil, tem ali um cabo USB que nós ligamos ao nosso computador. O software, ele não traz nenhum software incluído com a máquina. Nós podemos fazer download de algum software gratuitamente da internet. Neste caso eu utilizei o laser GBRL, acho que é assim o nome, que é um software relativamente fácil de utilizar, depois de compreender como é que aquilo funciona. É um software que vai instalar os drivers necessários para utilizarmos aqui a nossa gravadora. Depois só temos que identificar qual foi a porta COM que foi atribuída no nosso computador e definir aqui na aplicação qual é a porta COM que nós vamos utilizar. No meu caso foi aqui a COM5, nós conectamos e ele vai automaticamente responder aqui a impressora. Este software, o que é que ele faz? Basicamente ele vai importar uma imagem ou aqui um projeto feito para este tipo de software. Nós depois vamos converter essa imagem em linhas e vamos dizer o que é que a máquina vai fazer com aquelas linhas. Portanto, nós no caso aqui, por exemplo, de um corte, vamos vectorizar, será este o termo certo, a nossa imagem para ele identificar quais são as linhas de corte. Depois dizemos qual é a potência que queremos utilizar e a vantagem também deste software é que ele já tem aqui algumas pré-configurações para as máquinas e apesar de, por exemplo, a pré-configuração ter definido a potência máxima do laser para 100%, eu optei por reduzir. E como vocês podem ver, mesmo assim, o laser ultrapassou aqui o MDF que tem 2mm e foi capaz de gravar no metal. Já agora, segundo aqui, a marca, e eu não testei, mas a marca diz que são testes reais, ela é capaz de cortar bambu ou MDF de até 15mm e acrílico até 10mm. Já temos aqui a imagem vectorizada, está pronto a cortar, qual é a dificuldade seguinte? É nós sabermos onde é que ele vai começar e onde é que ele vai acabar a gravação, porque isto aqui tem um eixo X e Y, digamos assim, mas nós não definimos qual é o ponto de início. Então, nós temos que definir qual é o ponto em que ele vai começar. Vamos colocar aqui a nossa placa e, infelizmente, ele não tem nenhuma forma de fixar a placa numa posição certa. Isto, claro, para quem quiser fazer disto vida, isto aqui, há pessoas que fazem isto como profissão, este tipo de trabalhos, certamente terão uma bancada própria para fazer este tipo de trabalhos com uma posição fixa. No meu caso, eu não sabia como é que isto funcionava e, então, eu optei por definir ali a posição central como a posição zero, chamemos-lhe assim. E depois, antes de começar a fazer o trabalho, nós conseguimos colocar ou posicionar o laser nos vários cantos da nossa imagem e, assim, garantimos que o laser não vai sair da placa que nós estamos a querer cortar. Se vocês quiserem fazer gravação e não corte, também podem fazê-lo. Vocês até podem fazer gravação e corte na mesma imagem. Para isto, nós vamos primeiro definir, por exemplo, o corte com a potência, neste caso, a 80% e depois vamos adicionar a mesma imagem. Vamos, então, definir ali quais são as linhas que queremos gravar e, neste caso, vamos, por exemplo, usar apenas 20% da potência do laser. Neste caso, ele vai apenas gravar, não vai cortar. Fácil para já, acreditem que há aqui alguns desafios, mas se eu, que nunca tinha qualquer experiência neste tipo de trabalhos, consegui, eu acredito que tu também vais conseguir. Gravadora montada, software instalado, imagem pronta a cortar. Antes de continuarmos, outro ponto importante é que nós temos que saber acertar aqui o foco do laser. Isto aqui é um bocadinho a olho. Acredito que hajam formas mais profissionais de o fazer, mas não é o meu caso, não sou um profissional. Basicamente, o fez como um laser de brincar. Em determinada posição temos o ponto ótimo de foco e, consoante nós afastarmos o laser ou aproximarmos demasiado, o foco vai ficando mais largo e menos focado. Esta máquina não dá para fazer isto de forma automática, ou seja, não tem ali o eixo do Z que nos permite subir e descer ali o laser. Temos que o fazer de forma manual. Até foi relativamente fácil de encontrar ali o foco, porque ali o laser tem que ficar a cerca de 1 ou 2 milímetros de distância da placa que nós vamos cortar ou gravar. Máquina montada, software instalado, desenho pronto a gravar, material colocado, laser focado e posicionado, mas calma, não comecem já a gravar, porque temos aqui algumas medidas de segurança que nós temos que garantir antes de começar a utilizar esta máquina. Esta máquina não é uma máquina de brincar. Este laser é um laser capaz de furar madeira, acrílico. Portanto, imaginem o que pode fazer, por exemplo, a um dedo e é um laser muito forte que também vos pode danificar os olhos. Portanto, a máquina já inclui aqui uns óculos de proteção. Se vocês quiserem olhar para o laser e apesar de ela ter também ali uma janelinha para nós podermos assistir ao corte, mas se vocês quiserem olhar para o laser utilizem sempre aqui os óculos para não vos danificar os olhos. Obviamente, acho que não é preciso dizer, mas não coloquem os vossos dedos, não coloquem outro tipo de material que não aquilo que vocês vão cortar e que está aqui em cima da placa de metal em frente ao laser. E a última nota, e espero não ter falhado aqui em nenhuma medida de segurança, é que, como é óbvio, isto vai cortar, isto vai queimar aqui os materiais, vai causar muito fumo, acreditem. E eu, por exemplo, não tenho uma oficina, não tenho um local otimizado para colocar esta máquina. Tive que fazer aqui esta experiência na minha cozinha. Coloquei aqui a gravadora debaixo do meu exaustor aqui da cozinha. Mesmo assim, tive que abrir as portas e as janelas para circular ar, porque, de facto, o fumo que isto faz é imenso. E apenas cortei uma placa de MDF de 2mm. Imaginem se fosse, por exemplo, acrílico, que acredito que o cheiro e o fumo que vai largar vai ser muito mais incomodativo. Portanto, tentem garantir que tenha a máquina no local bem ventilado, onde não vai haver circulação de pessoas, e, se possível, com extração de fumo. De resto, é usarem a vossa criatividade. Esta máquina é uma máquina com 40W de potência. O laser tem 5W de potência. É capaz, como eu já disse, de cortar MDF até 15mm. Acrílico até 10mm. Pode cortar bambu também. É capaz de gravar em pele, em cerâmica, em metal. Tem uma precisão de 0.1mm. Isto são termos técnicos que, se calhar, tu que estás já assistindo ao vídeo, acabas por perceber mais do que eu. E eu agradeço, se houve aqui alguma falha no meu vídeo que eu disse, por favor, corrijam-me aí nos comentários. O meu objetivo com este vídeo é eu apresentar-vos este tipo de máquinas. Como é que foi a minha experiência como completo leigo nesta matéria? E, apesar de não ser um grande conhecedor deste mercado, esta Atomstack A5 Pro+, revelou-se ser uma máquina bastante eficaz, bastante fácil de utilizar. Acredito que haja modelos mais económicos, menos potentes. Outros modelos, claro, mais complexos. E, claro, há lasers mais potentes, também regulado ali em altura, também para uma utilização mais profissional. Mas esta Atomstack A5 Pro+, para quem quer começar, para fazer umas brincadeiras, é uma máquina mais do que suficiente. Ah, já agora vou-vos mostrar, quem segue o meu Instagram, eu mostrei-vos aqui este dinossauro que eu tentei criar aqui para dar ao meu filho. Um dinossauro aqui em MDF que depois pode ser montado. Tenham em atenção que eu cometi aqui um erro, porque este desenho provavelmente foi feito para placas de MDF bem mais grossas do que aquela que eu tenho. Esta aqui que eu tenho é de 2 milímetros. E isto certamente foi um desenho feito para placas de 4 a 5 milímetros, que iria fazer com que estas peças encaixassem e se fixassem na perfeição. Neste caso, elas estão aqui muito soltas, mas dá para vocês terem uma percepção do tipo de trabalhos que conseguem fazer. Amigos, espero que tenham gostado. Como sempre, se gostaram, deixem aí o vosso like. Quem ainda não fez, subscrevam o meu canal. Sigam-me também nas redes sociais. Deem aí comentários, comentários com fartura. Quero ouvir as vossas opiniões. E de resto, como sempre, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Fiquem bem e vemos-nos na próxima.